Olá, Enzo e Valentinas, como estamos? A gente sabe que a internet é um lugar muito estranho E aí surgem algumas perguntas que teve gente que se deu ao trabalho de responder Como por exemplo, como seria Kylie Jenner sem cirurgias? E se a Ariana Grande fosse albina? Como seria o rosto de Khloe Kardashian se fosse mais feminino? E se a Ariana Grande e o Dalton Gomes tivessem um bebê, como seria? Deixando o rosto do Ryan Gosling mais masculino Como seria a mulher perfeita, o homem perfeito? Pois eu achei um canal que é a coisa mais bizarra do mundo E eu queria dividir, compartilhar aqui com você Porque enquanto eu ia separando esses vídeos um tanto quanto peculiares Eu ia rindo sozinho aqui na minha casa E não era justo com você, né, Cristal? Que tá aqui no canal acompanhando E sei que você ia gostar de assistir esses vídeos junto comigo É por isso que eu vou te convidar para esse surto coletivo Muito prazer, eu sou Breno Moreiru O seu sommelier de tredas gringas de tutupal E sou arroba Breno Moreiru no Twitter, no Instagram e no TikTok E seguindo todas essas redes, você se torna automaticamente um cristal E com o seu brilho a gente mantém esse ecossistema funcionando Eu queria começar pelo que vai tirar as cirurgias da Kylie, viu? Porque sinceramente... Detalhe que esse vídeo tem 9 milhões de visualizações, viu? Ele já começa pelos beiços do nosso cristal Olha como assim, voltando para a era pré-beiçuda Já diminuiu aqui a sobrancelha, né? Porque a Kylie tem uma sobrancelha arqueadíssima A boquinha de chupa-ovo do nosso cristal, coitada É um contraste muito grande com a imagem que a gente tá acostumado Gente, ele tira também os peitos da Kylie Olha, nossa, a pessoa manja Até colocou o brilho de volta nos beiços Fino A versão diet, né? Da Kylie Nossa, alterando o olho também Ah, tá, porque teve uma mudança no formato do olho do cristal Refaz a maquiagem Gente, olha o queixinho da Kylie Os peitos aqui, ó Nossa, a Kylie realmente tá muito peituda, né? A Kylie fez mais coisa do que mexer só nos peitos Na boca e no olho e no nariz Nossa, a bicha é mudada, né? Mas tá, vou tancar Até porque essa é uma foto bem antiga da Kylie, né? Mas e aí, gostasse da Kylie sem cirurgia? Não sei, né? Eu já acostumei demais Outro aqui é se a Ariel da Pequena Sereia fosse real Pra quê? Vamos começar com essa pergunta Para quê? A pessoa já começa alterando o olho da Ariel Uai Mas eu esperava que ele fizesse a Ariel como uma pessoa de verdade Não pegasse o desenho e colocasse características humanas O que tá fazendo com o nariz? Meu Deus Nossa, tá virando noite a coisa Tá muito medonho isso Nossa, parece aqueles filtros do início do Facebook Eu não sei se eu vou dormir hoje Ah, nossa E assim, a textura da pele ficou muito boa Nossa, quem usa esse batom da Ariel, meu Deus do céu Nossa, mexeu até no cabelo dela Nossa, é a Momo da Disney Coitada da Ariel se vê isso Ah, esse aqui é bom, viu? Se a Ariana Grande tivesse um filho com o marido dela Vamos começar que pegaram uma foto da Ariana Grande Que, além de estar muito mudada Não tá boa Nossa, um cabeção, um olhinho assim, ó, meio chapadinha E vamos conversar que o marido da Ariana Grande parece muito com ela, né, gente? É bizarro Eu acho muito estranho pessoas que namoram e se parecem Tipo o Justin e a Hayley Eu acho que parece A Ariana e o Dalton, Nossa Senhora Dá muito medo Nossa, a pessoa sobrepõe a imagem um do outro Mas como eles são parecidos Usou a base do rosto do Dalton E vai deixar mais feminino Deve ser uma menina, né? Ah, e vai fazer adulto Não vai fazer nem criança Mas tem os dentinhos da Ariana, né? Não tem os do Dalton, não Mentira que terminou Não Colocar a covinha da Ariana Meu Deus O rosto cheio de barba A maquiagem a mesma da Ariana Com o formato do rosto do Dalton Por favor Que a Ariana e o Dalton não tem essa criança Porque não tá bom Ah, esse aqui é bom Removendo as plásticas do Ken Humano O Ken Humano não é só esquisito de rosto Como também de corpo, né? O ombro dele é muito desenvolvido pro tamanho do braço Um pescoçudo Um peito estranho, comprido E o rosto, né? Primeiro, não é simétrico E não é bonito Nossa, e pior Eu comecei lá do início do vídeo Nem tava mostrando o corpo inteiro Agora tá E eu tô com mais medo Meu Deus, vamos lá, né? Vai removendo toda a cirurgia plástica Limpa, limpa, limpa Diminuiu o olhar do homem Aumentou o nariz Nossa, esse olho do Ken Humano É tudo menos harmônico E mexe na bochecha E tchac, tchac, tchac A boca A boca não alterou tanto Aumentou a entrada Uma coisa mais hair style, né? Uma entrada no cabelo mais marcante Eu não entendi Tá diminuindo o peito do homem Aumentou na barriga Mas ele fez Ah, deve ter feito cirurgia, né? Meu Deus Pra aumentar os ombros E tá que mexe no rosto Nossa Mas o Ken Humano Tem um rosto muito quadrado, né? E deve ter uma cirurgia plástica ali Não é possível? Tá parecendo aquele Aqueles personagens do Croods Sabe? Aquele filme de pré-história Não é Era do Gelo Croods Mas não mudou muita coisa O Ken Humano Gastou esse dinheiro todo Pra continuar feio O Ken Humano Só ficou com a cara de beiçudo Assim, ó Beiçudo debochado Que de resto Não mudou muita coisa não Sinceramente Criando a mulher perfeita Eu quero que vocês se preparem, viu? A premissa desse vídeo é Combinando as características mais bonitas de mulheres famosas Ok Até aí tudo bem Aí ele pega o cabelo da Kate Middleton A base da Kate Middleton, né? A maçã do rosto da Keira Knightley O nariz da Kate Beckinsale Nossa, e tá medonho Só com o nariz O queixo da Gwyneth Paltrow O queixo dela é bonito? Queria saber de onde ele tirou essa lista O olho da Sheryl Cole Meu Deus Tá parecendo o Sporty Aquele jogo que a gente cria uma célula E vai desenvolvendo A boca da Angelina Jolie, óbvio A beiçuda mais famosa Primeiro a Angelina Jolie Depois a beiçuda Segunda é a Kylie A sobrancelha da Megan Fox Gente, essa mulher tá de tudo menos perfeita E vai que mexe Nossa, olha o tanto de cílio que colocaram na pálpe da mulher E ela tá assim, ó Meio chumbada de cachaça E detalhe, né? Olha como que o rosto dela tem várias tonalidades De tanta mistureba Nossa Não que eu tô chamando a Megan Fox de feia Ela é bonita Mas tá parecendo a Megan Fox Essa boca que a Megan Fox tá também O olhar bem da Megan Fox, né? Só faltou o olho claro Cabelo Mas, gente, não ficou bom Nossa, a maçã do rosto aqui, ó Chupada A boca devia tá maior também Nossa, tá muito desarmônico Tá parecendo assim Uma branca padrão, né? E é engraçado, né? Só pegou coisa de branca Poxa, nenhuma negra O racismo escancarado aqui Nossa, não tem característica, assim De nenhuma outra etnia Eu vou expor Ah, e tem também Como seria o homem perfeito Combinando as características mais atraentes de homens famosos De acordo com a opinião pública Tá bom Quero saber de onde foi tirado O cabelo do John Stamos Não sei quem é John Stamos John, estamos sabendo não Quem é você Nossa, esse homem feio Tá bom E esse cabelo que é bonito O queixo do Christian Bale Que não é bonito também, né? Vamos ser sinceros aqui Ele é talentoso Mas aí já é outra coisa O olho do Daniel Craig Gente, o olho do Daniel Craig não é bonito Eu quero ver o que ele vai fazer com essa sobrancelha Mas tudo bem O nariz do Leonardo DiCaprio Que não é bonito Mas ok Tá parecendo o Patrick Dempsey Que faz encantada A boca do Matt Damon Não Não, não, não Gente, o Matt Damon Não é bonito Muito menos a boca dele Não aqui um com a boca chupada De chupar ovo Meu Deus Uma barba estranha Olha o tamanho aqui, ó Da distância da boca com o queixo O que mais? Ah, escureceu a sobrancelha Menos mal Não me diga que está pronto Que é isso que você tinha pra entregar Acho que o pior aqui é a boca, viu? E tem uma coisa estranha Ele tá parecendo alguém Não me vem o nome à cabeça nesse momento Mas não, tá bom A boca do Matt Damon O nariz do DiCaprio A concorrência tá muito fácil Eu tô muito melhor que esse homem Ah, esse aqui eu amo A Momo é perfeita Caso você não saiba A Momo é isso aqui É uma entidade Da internet E aí ele pega uma régua Provavelmente, sei lá Uma régua de padrão de beleza E começa a colocar a Momo As características do rosto da Momo Dentro dessa régua Ele diminui a boca dela O olho O nariz Meu Deus Que tribo full Tá parecendo, sabe quem? Aqui nesse momento A Natalie Portman E a Keira Knightley também Nossa, essa franjinha Muito se a Keira Knightley fosse morena Olha esse rosto aqui O redondinho Esse olhar Essa boca Meu Deus E repetiu A vermelhidão da Momo Acho que o que mais me assusta É esse efeito de Face Morph Que vai trocando o rosto de uma com a outra E continuou feia Desculpa Ah, esse aqui é bom Removendo as cirurgias plásticas da Dove Cameron Nossa, a bichinha tão mexida Meu Deus do céu A Dove Cameron Ela ficou famosa na Disney Fez Live Mad Depois fez Descendentes Muitos filmes dos Descendentes E aí a bicha mudou, viu? Meu Deus do céu Nossa, a boca dela diminuiu muito Haja preenchimento Nossa, como que a boca altera, né? As proporções do rosto Eu fico passada Mudou o queixo também Nossa, uma carinha de 10 anos Que ela fica sem cirurgia E a Dove é mexida, né? Nossa, a Dove é cheia dos complexos Ela faz Photoshop nas fotos que saem dela de evento E é assim, descaradamente Meu Deus Nossa, ela fez aqui, ó Mudou aqui Engrossou a sobrancelha Mexeu um pouco na proporção do olho Mas o beiço é o que mais destaca Ela fica com cara de peixe Ela fica com cara de peixe, né? A Dove Cameron Que esse bem são A peixe do Espanta Tubarões Olha ali Tava nascendo um padrão de beleza E a gente nem suspeitou Esse aqui pra mim, gente Se a Ariana Grande fosse a Albina Essa pessoa Desse canal Tem muitos vídeos Muitos vídeos mesmo E é cada título Mais bizarro que o outro Nesse clareamento aqui Da Ariana Eu diria que ela tá entrando Pro elenco de Crepúsculo, né? Que são tudo assim Branquelo desse jeito Nossa, o Edward era um papel É, né? O Edward não morre Ele é imortal Já clareou a sobrancelha da Ariana Agora fez novos cílios Sem pigmentação Onde surgiu essa curiosidade? Meu Deus do céu Nem pra pegar a foto Que a Ariana já tava platinada, né? Pra facilitar o trabalho Gente O olho roxo? Nossa, a Ariana Grande Targaryen, né? Direto de Game of Thrones Meu Deus Ele vai meter o olho roxo mesmo Assim, dá uma diferença, né? Nessa época a Ariana Tava bem bronzeada Não sei o que sentir, viu? Sinceramente Assim O trabalho da pessoa É muito bem feito Porque eu fiquei convincente, né? Mas É muito surto de internet Se a Ariana Grande fosse albina Deixando o rosto da Khloe Kardashian Mais feminino Nossa, a Khloe tava belíssima Nessa foto Ai, gente Primeiro Eu achei, assim Muito tenso esse título, né? Esse padrão de feminilidade Sei não, viu? Eu vou militar Eu vou botar no quebrando o tabu E aí Afinou o rosto dela Mulher não pode ter o rosto quadrado É isso? Nossa A Khloe Mais feminina Ficou parecendo Qualquer participante de reality show Tipo De férias com ex Brincando com fogo Nossa, é tipo assim Só reduziu a testa E a mandíbula E aqui, ó Deixando o Ryan Gosling Mais masculino Lá vem Meu Deus Esse canal é bem Chernobyl, viu? O Ryan Gosling Vamos combinar aqui Ele não é bonito, né, gente? Coitado Ele é bonito de corpo Aí o homem, ó É o contrário Vai deixando o queixo Mais Lula Molusco Queixudo O olho mais largo Assim, mais afastado O rosto mais afastado Problemático Ficou parecendo o queixudo Do Brad Pitt, né? Enfim Esse aqui Quando eu digo Que o canal é problemático Ele vai além O título desse vídeo é Se a Billie Eilish fosse pat Se a Billie Eilish fosse arrumadinha E aí tá entre parênteses Mudança radical Já tirou o azul Do cabelo da Billie Eilish E aí colocou ela loura Colocou bastante cílio Uma sombra Nossa, um batom rosa Um blush rosa Tá parecendo A Chanel de Scream Queens Scream Queens Nossa, como é que você falou O nome dessa série? Scream Scream Queens Colocou um colar de pérola Na Billie Eilish Com uma golin Nossa Tá muito styling da Blair De Gossip Girl Misturado com a Serena, né? Que é Essa Billie Eilish Que é loura Ai, coitada da Billie Eilish Espero que ela não veja esse vídeo Mas Também espero que ela veja E me divulgue Esse aqui É problemático também, viu? A Marilyn Monroe É perfeita E pelos comentários Do início do vídeo Muita gente pediu Então é uma curiosidade Vamos ver De novo Ele pega essa régua Da beleza Problemático, hein? Problemático Porque é uma régua Bem padrão branco É uma régua Só pra caucasianos, né? Pra outras pessoas Não se aplica Diminuiu o olho dela E juntou E fez um contorno Babado aqui Bem Kim Kardashian Deixou o rosto dela Mais arredondado Mas sinceramente Eu prefiro a Marilyn Sem essas alterações Não sei Fica muito artificial Sabe? Gente, eu achei esse canal Um surto Ele chama Photoshop Surgeon Cirurgião de Photoshop Os vídeos mais famosos são Mulher de 100 anos Feito jovem E bonita de novo O resultado final Sabe quando Uma tiazinha Foi na igreja E consertou uma pintura? Ficou igualzinho Esse aqui A pessoa não tinha Tanta habilidade, né? Quanto ela foi desenvolvendo Ao longo do tempo Eu quero saber O que você achou Desse surto Qual foi seu vídeo preferido Qual foi mais problemático Espero seus comentários Se você conferir esse canal Pode deixar sim Sugestões de vídeos Pra reagir aqui também Muito obrigado Pela sua companhia E te espero No próximo vídeo, neném Tchau